Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, no GUDU Oficial Eu sou o GUDU, o criador do canal, e hoje estarei aí falando sobre gabinete ideal Para montar um PC gamer e também alguns testes com fumaça e fluxo de refrigeração Ou fluxo de ar né, certo? Bom, mas antes de começar o vídeo, se você estiver vendo esse vídeo por outro link Por outros sites aí, como Facebook, Twitter, e você tem um interesse, né, ou uma empatia com a minha pessoa Peço que você vá lá no youtube.com.br, GUDU Oficial e se inscreva no meu canal E também vá lá no facebook.com.br, GUDU Oficial e dê um curtir, dê um like na minha página, galera E antes de começar esse vídeo, também gostaria de recomendar aí alguns canais de tecnologia Que explicam corretamente se você estiver querendo ver alguma review de placa de vídeo Algum comparativo de gabinete, algum comparativo de processador, certo? Você pode estar acessando aí o canal do Makarov Tecnologia Também o canal ChipArt, tá? Só ChipArt, não ChipArt Informática, porque eles agora estão no canal ChipArt E o canal da Pichal, tá? São esses três canais aí de tecnologia aí que eu posso estar recomendando a vocês, certo? Também, é, canais em inglês, tá? Seria o Lunus TechPix, ou TechTips, né? Como vocês estão vendo aí na tela Linus TechTips, tá? E também o canal aqui, é, NCX TechTips, certo? Então vocês podem estar aí, é, dando uma olhada no vídeo desses dois canais em inglês São canais bem interessantes aí que eles fazem reviews e testes, galera Inclusive vou usar dois vídeos do canal deles aí como referência pra fazer esse daqui sobre os gabinetes Se você não tiver paciência, o vídeo aqui infelizmente vai demorar Vocês devem estar vendo aí essa imagem com um monte de tipo de refrigeração ideal Né? Mas será que vale a pena investir em tudo isso de cooler, né? Ou não? Será que funciona o fluxo de ar dentro? Bom, o fluxo de ar básico aqui, galera, tirando, tá? O cooler de cima, assim, pra questão de gabinete ideal Não fez muita diferença na temperatura Então assim, não precisa, você não precisa comprar um gabinete Que tenha essa furação aqui em cima A não ser que você invista num water cooler, tá? Que tem ali o radiador e a radiador aponta pra cima Ou você usa aqueles, é, CPU cooler, né? Geralmente aí, o NPS, deixa eu ler aqui o nome aqui que eu esqueci É, usar uma CNPS 10X Performance Que você pode virar a rotação do cooler pra cima, né? Do fan cooler Ou deixar aqui virado pra trás, certo? E daí vamos ver que se compensa você usar furação do lado também aqui Ou só uma fan embaixo, duas fans em cima, né? Uma fan atrás e tudo mais Mas no resumo do vídeo, vai acabar se tratando assim Você precisa realmente de uma fan frontal e uma fan na traseira Aí se você quiser ganhar 3 graus a mais Ou no caso assim, a menos de temperatura No seu interior ali Você simplesmente coloca um cooler, né? Aqui na lateral E coloca uma fan apenas, né? Um cooler aqui atrás Vocês podem ver que eu posso falar fan ou cooler, galera Mas existe também uma diferença de fan pra cooler O fan geralmente é a ventoinha de notebook, tá? Ela tem um formato diferente Até na questão das hélices São hélices retas E o cooler, eles são hélices mais largas Sempre apontando pro lado esquerdo E girando sempre em sentido anti-horário, certo? Sempre com também a parte do fiozinho pra baixo Mas isso são pequenos detalhes Ah, Gudo, mas como que o cooler é feito assim? Pois é, galera O cooler ideal é que eles tenham sempre o fiozinho pro lado de baixo, certo? Porque vocês podem ver que sempre tem dois lados num cooler, tá? Sempre tem dois lados Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui algumas imagens de cooler Vocês podem ver que sempre o lado do cooler que vai ficar pra tua cara Ou seja, pra cima, etc Vai ser sempre o lado que tem a marca O lado que tem o cabinho Geralmente o cooler de processador aqui Que o cabinho vem por cima e tudo mais Né? Esse cooler aqui depende muito como que tá voltada a lâmina Se a lâmina tá pra ventilar ou pra exaustão, tá? Então o que que acontece? A lâmina, ela sempre vai girar nesse sentido anti-horário No caso aqui, o que que ele tá fazendo? Ele tá cavocando aqui Se você for analisar assim a grosso modo O que que ele tá fazendo aqui? Ele tá puxando o ar de baixo pra cima Porque ele tá Se você fosse colocar uma broca aqui Imagina que ele vai girar nesse sentido A hélice aqui, ela tá Virada Essa ponta aqui Pro lado direito Tá? Então, o que que acontece? Né? Aqui no topo Se você for pra baixo, vai tá virado pro lado esquerdo Mas ele girando nesse sentido aqui Ele vai puxar o ar de baixo pra cima Porque você quer saber assim Ah, mas como que eu sei qual lado que a hélice gira? Cara, a hélice sempre Ou o cooler Sempre gira no sentido anti-horário Ah, Gudu, mas olha só como é que tá essa fã aqui Por que que essa fã aqui tá com a hélice virada ao contrário? Porque essa hélice aqui O que que ela vai fazer? Ela vai cavocar aqui Só que pra minha direção Então ela vai puxar o ar Né? E vai jogar o ar pra trás Ou seja, ele vai jogar o ar aqui no sentido Da fã Tá? Diferente Dessa montagem aqui Tá? Que o que que acontece? É que ele tá cavucando Ele vai jogar Da... Do dissipador Pra cima Certo? Vocês talvez não consigam ver a diferença na imagem Porque a imagem não tá com uma qualidade tão boa Tá? Mas realmente tem Diferença aqui Ó, essa daqui vai girar pra cá Então ela tá capturando Tá jogando pro radiador o vento Tá pegando o vento de dentro Tá jogando o vento pro radiador Certo? E aqui eu acredito que eu não vou encontrar Fãs agora pra mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui Aqui joga daqui pra dentro Essa daqui também vai pra dentro A única ele seria do processador Que a hélice tá virada Ao contrário Né? Do mesmo jeito que existem sim É... Processadores que tem É... O giro Do... Voltado pra baixo Mas eu não sei Assim... Você pode falar assim Ah, Guido Mas tem diferença de jogar É... A fã Pra baixo Ou pra cima Né? No processador Bom... Se esquentar aqui A tendência do ar quente é subir Se você tá tentando resfriar jogando o ar pra baixo Você tá empurrando o ar pra placa mãe Então geralmente é interessante vocês verem que tipo E a maioria dos processadores Você pode ver que ele vai girar sempre Pro lado anti-horário aqui Né? Então ele vai cavocar aqui E vai jogar o ar pra cima Certo? Podem ver que a maioria desses processadores aqui da Intel Eles sempre vão girar pro mesmo lado Então eles vão tá Jogando o ar pra cima Né? Fazendo o serviço de exaustor Mas isso daqui eu não vou entrar muito em detalhe Já perdi 3 minutos do vídeo aí Do que eu ia explicar Só falando de fã Por que que isso daqui galera É importante? Porque você vai precisar de uma fã Que puxe o ar de fora pra dentro Aqui na frontal Tá? Trazendo o ar frio Pela parte de baixo E o ar frio consequentemente Aqui entrando por aqui O ar quente Né? Vocês devem saber Que o ar quente sobe O ar frio desce Então quanto mais o ar frio Descendo aqui Mas daí você fala Cara, por que que não coloca uma fã aqui em cima? Já que o ar frio Desce Porque cara Se eu começar a entrar aqui Com o ar Com o ar frio O que que vai acontecer? Ele vai gerar um mini ciclone aqui Aqui tá entrando o ar frio Aí o ar vai fazer isso daqui E vai ficar uma loucura aqui Porque daí Né? Aqui o ar já tá O ar frio aqui Ele já tá embaixo Já tá descendo E o ar quente só vai subindo Porque o ar vai fazer isso daqui Depois vocês vão ver Tá? O ar Ele faz essa Igual essa imagem aqui Vocês vão ver O teste com fumaça Tá? Então O ideal Né? É duas fãs Aqui na frente E uma fã aqui atrás Certo? Porém Pra que que servirá Essa fã aqui na lateral? Se caso você queira ganhar Mais 3 graus Ou diminuir Né? 3 graus Da sua placa de vídeo Tá? E também aqui você pode colocar Mais um aqui no topo Um só no topo Porque dois não deu diferença No teste que o rapaz fez lá Certo? Eu já vou mostrar a tabelinha Com as temperaturas Então Ele fez Só com um teste De uma fã De uma fã Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que ele fez lá no teste do vídeo Galera? Ele pegou só Né? A Uma fã ali Foi testado É Um core i7 Certo? E uma R9-290 Tá? Uma placa de vídeo O que que acontece? É Sem nenhuma fã No gabinete Tá? Que é essa última opção Aqui embaixo Simplesmente Não A temperatura Estava em 92 Da placa de vídeo E do processador Estava em 71 Só com Uma fã Tá? Na parte de trás Uma fã na parte de trás Diminuiu aí Praticamente É 6 graus 7 graus Do processador E A mesma quantidade Em graus Do Da placa de vídeo Tá? Vocês estão vendo aqui Né? Aí se você tiver só uma Fã No topo Né? Ele vai diminuir praticamente A mesma coisa Isso é só um Se você tiver uma fã na frente Né? Vai diminuir aí Praticamente 10 Cara Então assim De 92 Pra 80 Cara A fã frontal Uma só Cara Ganhou E bateu todos Na placa de vídeo Por que? Porque O vento Tá entrando na parte de baixo E por que Que não diminuiu tanto Aqui Tá? A parte Do CPU Porque Tá Tendo vento Frio Embaixo E quando você coloca Uma fã no topo Pra puxar o ar quente Pra fora Você vê aí Né? Que tem aí Uma Uma vantagem Certo? E também aí Puxando O ar De trás Né? Pra fora Você vê que Teve um grau de diferença Pra aquela no topo Certo? Então você fica bem assim Ah é uma fã só Beleza né cara Então Deu essa diferença aí Pra vocês verem como Faz diferença Apenas uma fã Certo? Uma Fã Na entrada Sem fã no topo Nem nada Aí uma fã É Atrás aqui Né? Puxando Você vê que Pra placa de vídeo Aqui Teve um Teve ganho Certo? Cinco graus É muita coisa Agora vamos ver As combinações Galera Duas fã Entrando na frente Que é o O interessante ali Tá? E Uma Né? Atrás E duas no topo Teve aí A menor Né? Uma das menores temperaturas Aí Pra questão do Processador Chegando em 55 Lembrando que o processador Sem nada Dessas fãs no gabinete Chegou a 71 Né? Chega a 71 Certo? Esse tipo de processador aqui O i7-67K Tá? Então assim Se você tem a placa de vídeo Que diminuiu praticamente 20 graus Aqui né? Se você for comparar aqui Tá com dois no topo Né? Você pensa Nossa cara Fez Né? E dois na frente Pô Fez muito Mas agora Se você tivesse Outro Né? Que fosse só dois na frente Um no top e tal Vocês percebem que a diferença Não faz diferença Você ter A não ser que seja Watercooler Tá? A temperatura é praticamente igual Né? Vocês percebem aqui Que não tem É... Não tem diferença Aqui de dois pra um No topo Se não for Watercooler Tá? Então não vale a pena Investir Em fã no topo Certo? O que ficou Mais aceitável Aqui da temperatura É claro que tem uma diferença Seriam dois na entrada E um Na saída Certo? Um nas costas Infelizmente ele não fez o teste Com o processador na lateral Pra saber se ia diminuir Quer dizer com o cooler na lateral Tá? Então ele só colocou dois Coolers na frente Um cooler atrás E deu essa temperatura Aqui no processador E essa temperatura Aqui na GPU Na placa de vídeo Aí você percebe que Cara Um grau De placa de vídeo Pra dois no topo Aqui Será que valeria a pena Colocar? Mas ganhou três graus Na questão Do processador Você ter um a mais No topo Que seria essa diferença Mas você teria que pagar Aí vinte reais Até trinta reais Num cooler de topo Né? Ali pra ganhar Tipo três graus De temperatura Certo? E o que eu vi Que compensou mesmo Foi continuar mantendo Aí Aqui começa a dar A diferença sempre De dois graus Né? Porque daí você fala Ah cara Por que que eu vou colocar Um processo Um cooler Atrás E na frente E depois Por que que eu vou colocar Dois na frente? Né? Sendo que o ganho Aqui é sempre dois e dois Então vale a pena Eu colocar mais um no topo Porque daí eu ganho Um aqui E ganho três aqui Bom galera Daí Vai ficar a critério De vocês querem gastar Vinte reais a mais Mas eu acho que O limite bacana assim Seria Dois cooler Na frente Né? Um pra placa de vídeo E outro pro processador Né? Que fica um embaixo Um meio que no meio Ali E um atrás Certo? Dois na frontal E um atrás Porque se você colocar Só um pra um Ele vai manter Uma temperatura ali De cinquenta e oito Pra setenta e sete Ele vai ficar Sessenta Vai aumentar Dez em cada um Né? Então meio que não Compensa Certo? Você só ter um na frente E um atrás Né? Sem ter os outros Compensa Você ter um na frente E um atrás Ou dois na frente E um atrás Tá? Então esse que é O sistema de ventilação Agora eu vou mostrar Aqui alguns testes Com fumaça Pra vocês verem Como é que funciona Dentro Tá? Do computador E aqui um videozinho Mostrando que eu acabei De falar Sobre qual que é O sistema Correto De fluxo de ar Tá? Só deixa eu cortar Aqui essa publicidade Que tá aparecendo A publicidade maluca Né? Então aqui seria O método correto Onde o ar entra E o ar sai Esse é o fluxo Se você conseguir manter Esse fluxo limpo Ele não vai girar Poeira É claro que você vai ter que ter Refil Ou filtros Ali junto com esses Dissipadores Certo? Aí super aquece Só que o ar Já sai passivamente Agora Uma pressurização De ar negativo O que que seria? O ar entrar Tá? Ou entrar ali Fica super quente E o ar não ir Pra lugar nenhum Tá? Então você teria que Dar um jeito Tipo que seria Você ter vários Coolers e poeira E etc Ali Não ia dar muito certo Ok? Então isso seria Bem ruim Certo? Aqui uma caixa De fumaça Onde seria o ar Pressurizado positivamente Porém vocês percebem Que aqui ó Nesse vídeo Ele não tem O cooler Tá? Tirando o ar Pra fora Ele não tem o cooler Aqui Aqui apenas a gente tem Dois coolers Jogando o vento Pra dentro E cara Fica ali uma bola Ali E aqui Que se vira Entendeu? Azar Da fumaça Tem aqui Sai Mas esse é o fluxo Dar Percebam também Que aqui atrás Estão aberto A placa As partes De slots PCI Aqui Aí fica a teu critério Se você vai querer Mais ventilado Ou não E colocar também Aqui uma fã Aqui atrás Pra questão Da placa De vídeo Eu usava Assim Num desktop antigo E funcionou Cara Eu achei bem Bacana Bem legal Porque a temperatura Ficava sempre em 56 Agora Um fluxo de ar Negativo O que que acontece Entram dois E tem três coolers No topo E um cooler Aqui nas costas Vocês percebem Que é esse que é o fluxo de ar Aqui com base na fumaça Entra na frente E fica tudo desproporcional E aqui O fluxo de ar Neutro Que seria O mais Entre aspas Ideal Porque o que que acontece O ar Ele entra aqui Já sobe E faz uma vértice Aqui Só que ele continua Saindo aqui Por trás Então cara Esse fluxo de ar Aqui mantém Super refrigerado Eu não sei porque Que esse rapaz Aqui no caso Acabou colocando Como neutro Tá Eu achei Que ficou muito Bom Essa parte aqui Do fluxo de ar E ele não Colocou Na lateral Entrada de ar Pra lateral Mas Fazer o que Aqui tem Infelizmente Um videozinho Que é um fake Tá Porque ele diz assim Ah vamos simular aqui É intake mod Né Ou seja Você tem ali Uma fã grande Né E uma fã pequena E no topo Você tem uma fã grande E uma fã pequena E atrás Você tem uma fã pequena Certo Ou seja Você tem dois ventiladores Na frente E dois Exaustor ali Contando com esse método Aqui De Cooler de processador Aquele que vai em pé Jogando junto Pra fora aqui Tá E aqui em cima Também são dois Exaustores Um maior Provavelmente De 20mm E outro aqui De 12mm Aqui na frente Também a mesma coisa 20mm E um de 12mm Certo Isso daqui É só uma simulação Porém o que acontece Aqui é uma simulação Top Intake mod Né Eu não entendi muito bem O que seria Esse intake mod E aqui Com o top Funcionando como Exaustor Tá Então o que acontece O ar entra na frente Chega ali como Exaustor Né O ar meio que Dá uma circulada Ali por dentro E você vê que Fica funcional Só que a gente viu Lá pela questão Das temperaturas Que esse tipo aqui De simulação Tá errado Porque infelizmente Não teve É Teve decréscimo Só de 2 graus Só Com esse sistema De 2 cooler Ou 3 cooler É No topo Certo Acabou não funcionando Dessa maneira Como tá aqui Na simulação Tá Eu achei meio Até forçado Né Porque o ar Acaba escapando Ah mas onde é que você viu isso Cara A gente fez aqui A gente viu aqui Nesse próprio teste Aqui tem 3 cooler Aqui em cima Um aqui Ou seja O ar acabou de entrar aqui Cara Já tá sendo puxado aqui Ou seja Ele nem chega aqui Nessa parte Que é pra resfriar Esses componentes Tá Ou se ele chega Cara Ele não tá chegando Só que você vê Ainda que aqui Tem fumaça Ou seja Deve tá uma barulha Infernal aqui Né Eu posso até colocar Um áudio aqui Meio louco Só que o cara Tá falando Então Enfim Tá Então eu achei Que essa dali Não compensaria Agora também Tem outros 2 vídeos Aqui Que é Com fumaça Só que A mesma sequência Entra no frontal E sai na traseira E sai por cima Tá O rapaz Aqui fez o teste Também Tentando pegar O ar Na parte de cima Mas É O que que acontece Eu vou tentar Dar uma adiantada Aqui Só que esse daqui É com Watercooler Tá Vocês percebem Aqui que é Com watercooler Ou seja Não é CPU cooler Então é bem interessante Pra questão de testes Isso Também Você querer saber Ah Mas vale a pena Então colocar Watercooler Ou não vale Ou não vale Bom Vocês Percebem Percebem Que ali Tá bem ventilado Entrando em duas frontais E Uma Traseira Com Watercooler Como tem Watercooler Provavelmente O radiador Ele deve Tá Aqui atrás Tá Vocês percebem Aqui que as mangueirinhas Elas vão aqui Pra trás Entendeu Então Esse daqui Acredito que não tenha Nada Na base Do topo Aqui ele tenta jogar O ar por cima Certo E O ar não A fumaça Por cima Vocês verem que A fumaça não fica Muito dentro Do computador Isso é bom Porque tem um ótimo Sistema de ventilação Aí aqui ele coloca Mais fumaça E ela já Sai em poucos segundos Cara Isso é muito interessante Porque o ar Ou seja O ar não fica ali dentro Certo Então é um cooler Muito Bem ventilado Esse E não tem muito barulho Não Na verdade Tem barulho sim Certo E por último E não menos especial Pessoal Aqui Deixa eu ver Como é que tá O áudio desse vídeo É com a base Na lateral Todo mundo Ah mas será que compensa Colocar o cooler Na lateral Não sei o que Ou não compensa Tá Então aqui Ele vai colocar Aqui o gelo seco E tal Entrando A parte Da fumaça Pela lateral Vocês veem Que cara É muito rápido Então isso daqui Resfria Provavelmente Tem dois frontais Ali também Ou seja Entra na placa de vídeo Passa pelos dois frontais E já sai lá atrás E o tipo De cooler Que ele tá usando ali É um V8 Certo É um cooler V8 Dá pra saber Pelo tamanho Do dissipador Tá É um V8 Aqui Da cooler master Esse dissipador aqui Provavelmente Ele tá apontando Pela situação Dos pipes Aqui Pra cima Tá Porque senão Teria um cooler Aqui Jogando pra trás Mas ele tá apontando Pra cima ali Não que você precise Comprar um cooler Assim Etc Nem nada Mas aí fica Até o critério Você querer Tem um barulhinho Bem legal aqui De você querer colocar O cooler na lateral Né Mas os dois frontais Ele tem que ter Então o lateral Assim é mais Pra refrigerar A placa de vídeo Se você tiver Uma placa de vídeo Muito quente Senão nem compensa Você investir Em cooler Da lateral Certo Porque vocês estão vendo Aqui com o fluxo De ar aqui Cara É muito rápido Então a refrigeração Interna Dessa máquina Aqui Tá muito boa Tá muito excelente Né Ah Gudo Mas então Eu coloco como Os cooler No frontal Eu coloco um cooler Em cima Um cooler embaixo Bom galera Que nem eu falei Vocês vão ver Que o ar Ele vai subir Ele vai querer sair Pra parte de cima Ali Entra frio E sai por cima Como a gente viu Naquelas imagens Certo Então meio que assim Não tem segredo Tá O que vocês precisam ter Em seus gabinetes É simplesmente Um gabinete aí Que tenha É Essa parte aqui Pra dois Tá Pra dois Cooler aqui A parte de cima Vocês não precisam Comprar ali aberto Um cooler atrás Porque tem muito gabinete Hoje em dia Que está vindo Com a fonte aqui embaixo Porém Tem aqueles gabinetes Que vem a fonte aqui em cima Fujam desses gabinetes Que a fonte está aqui em cima Sério Fujam desses gabinetes assim Certo E daí fica a critério De vocês Vocês pegar com Esse Pra refrigerar Aqui a placa de vídeo Né Eu acredito que sim Vocês podem até comprar Se vocês quiserem Colocar futuramente Tá Um desktop Um gabinete Que tenha a furação Aqui na lateral Vocês podem colocar Aí vai jogar ar Pra dentro E ágodo Mas eu vi que tem Um gabinete Que tem essa furação Aqui em cima Bom Vocês podem usar os dois Aqui pra jogar ar frio Pra dentro Só que assim Vai interromper E o fluxo de ar Vai ficar um pouco estranho Né Como vocês viram A ideia do fluxo de ar É entrar pela frente E sair pela trás Assim em linha reta Certo Não ficar jogando ar Daqui pra lá Mas fica a critério De vocês E vocês vão estar Investindo aí Vinte Né Vinte reais Em cada cooler Geralmente um cooler De vinte milímetros Aí Ou de quinze Ele custa aí Na base De Né De vinte reais Ainda mais que o preço Do dólar Tá Então vocês podem consultar aí É Um valor Ah mas qual Qual que você Recomenda Bom galera Vocês podem ver aqui Que esse daqui A princípio É da Thermaltech Elemental Né Esse Essa Esse 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 gabinete E eu não sei aí Qual que estaria o preço Desse gabinete aí Certo Mas ele Eu achei um gabinete Bem interessante É um gabinete Que tá dentro Dos padrões Esse tipo de gabinete Aqui eu não recomendo Esse gabinete Todo fechado aqui E com a fonte aqui em cima Eu não recomendo Eu já tive E não recomendo Tá Então fica Bem a critério de vocês Mesmo Ah Gudo Mas vai fazer muito barulho Então Por isso que eu falei Dois cooler na frente Um cooler atrás Cara Tá excelente Tá Tá de bom tamanho Aqui tá em euros Ó Duzentos euros Vai dar aí Duzentos vezes quatro Cara Tá uns oitocentos reais Esse da Thermaltech Então cara Tá muito caro Um que eu tenho visto Que é bem interessante Também Tá Pra Pra Airflow Que eles dizem Pra fluxo de ar Assim Gabinete pra fluxo de ar Bacana É Um que eu coloquei No meu orçamento Tá E esse daqui Que eu coloquei no meu orçamento É um Ah eu não lembro Cara Eu coloquei ele no último Aqui Aero Cooler Aero Cool Ex Predator X1 Black Mid Tá Então Ela é bem interessante Eu acho assim Que esses três aqui No topo É desnecessário Os três aqui Na frente Também Meio que desnecessário Eu acho que dois Só Estão excelentes A não ser que você Queira ganhar Mais três De temperatura negativa Exatamente Ah mas então Por que eles não colocam Aqui atrás Um de saída Cara Com o espaço Que sobra aqui Você pode fazer Uma lagambiarra Aqui ó Né Com o espaço Que sobra Aqui atrás Do teu gabinete Você pode fazer Porque o pessoal Geralmente curte essa linha E não tem espaço Por causa da fonte Também A não ser que você use a fonte Fora do teu computador Né Se você tem essa disponibilidade Coloque um cooler aqui No buraco da fonte Pronto Tá resolvido o seu problema Né Mas acredito aí Que você vai conseguir manter A temperatura aí Sempre nos 50 graus A temperatura interna Ou até 35 Tá 50 é pra quem tá jogando Então acredito que É bem interessante aí Você está Validando Esse tipo de Fluxo de ar Esse tipo de gabinete Que nem um gabinete Dessa daqui Você não vai conseguir Enfiar tanto cooler Entendeu Porque olha o tanto de placa Não precisa de tudo isso também Mas eu vou explicar em vídeos Mais à frente Do porquê que os jogos Não rodam em SLI E acho desnecessário SLI A não ser que você queira rodar aí Em 15K O que eu acho desnecessário também Inviável Certo Mas era isso o vídeo de hoje Galera Eu sei que eu me prolonguei muito Tá Então eu vou Apenas aqui Verificar alguns gabinetes E Um método que você aí Pode estar Pesquisando Tá Seria a gabinete Gabinete Dois coulheres frontais E um cooler traseiro Um cooler lateral Tá Tem aí Alguns Né Imagens de Vamos ver aqui O que ele dá aqui De valores Ele já deve dar Algum Alguns bacanas Aqui Melhores PC gamers Cara Não precisa de tudo isso Deve ser muito Cara Midi Tower Pegas Os azul Seria interessante Porque tá dentro Do padrão ali Que eu falei pra vocês Dois cooler Um atrás Seria o da Yes Não sei quanto que custa Né Vamos ver aqui O da Kabum É 400 reais Não Tá um pouco salgado Acredito que Você consiga achar Um por 200 180 reais Um gabinete Multilaser Vamos ver qual que é o valor Aqui No meu aqui Que eu coloquei no orçamento Tá Ele estaria aqui Com 280 reais Mas você também Pode não Querer usar Tá É Gabinete Deixar tudo pelado Aí na tua placa Ou usar no aquário Em óleo Né Que é o que mais Deixa menor a temperatura Sabe Então Fica a critério De vocês aí Porém O acabamento Também é muito importante Vocês verificarem A parte de dentro Se tá bem Polida Tá Principalmente nas fotos Se não vai acabar Cortando o cabo De vocês aí Então eu acredito Que seja bem Bem interessante É Não sei se eu Acredito que Na Kabum Seja uma loja De referência Pra vocês Olha eu fazendo Merchant aqui Sem ganhar dinheiro Né Mas Eles tem vários Gabinetes Cara E acredito que seria Interessante Se eles também Colocasse gabinetes Com Uma questão De quantidade De cooler Pra você ver 159 reais Cara 129 Que interessante Aqui Não tinha visto Esse daqui ainda Que daí você pode Colocar por foto Esse daqui Tem a lateral Aqui Tem dois cooler Lateral Do asfalateral Provavelmente tem aqui Frontal Né Mas o ideal É que vocês peguem Aqui C3 Gamer Blá 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 E joguem No Google Tá Pra pesquisar Aí pra vocês Verem outras fotos Mais detalhado Porque Geralmente É muito ruim E complicado Porque os caras Não tem foto De como que é A parte interna Do gabinete C3 Tecnológico Ó Tem um no fundo Aqui ó Bacana Mais uma coisa Que eu esqueci Acabei de falando É aquele cooler Que vem de baixo Pra cima Próximo Da fonte Eu não sei Se vocês Colocarem um cooler Desse aqui Usar dois Frontal Um traseiro E um aqui Embaixo Provavelmente Vai ser igual Colocar um Aqui na lateral Certo Você vai Apurrar o fluxo De ar Pra cima Eu acho Que esse daqui Do pezinho Vai ajudar A diminuir Mais 3 graus Aí Tá Então Cada cooler Que você colocar A mais Desses dois Frontal E um traseiro Vai diminuir Aí Em torno De 3 A 2 Graus De temperatura Tá Então assim Se por exemplo A tua placa De vídeo Lá Tá com 50 graus E o processador Tá com 70 Cara Vai diminuir 2 Vai ficar Aqui com 48 Você colocou 1 aqui Ah Vai ficar Com 48 E 68 Você coloca Mais um Aqui no topo Mais um Só 2 Vocês viram Que não fez Diferença No topo Então não Precisa Colocar 2 No topo A não Ser Que seja Watercooler Com radiador Certo Que daí Watercooler É outro É outros 500 Tá Mas Cara É um É baratinho É 2 1 Talvez até Troque pra esse Eu não preciso Usar no topo Mas tem que ver Ali qual que seria O MT G Alguma coisa Etc Etc Também tem aqui Os unboxings Tá Que vocês podem Estar Verificando Também aqui Eu tenho O cara da Pichal Que eu tinha falado No começo do vídeo E É isso galera Eu acho que É a questão de ar Ali Eu consegui mostrar Bastante pra vocês Infelizmente Não tem aqui Mais Detalhes Tá Mas Acredito que Você jogando a imagem Aqui você já veja Como que é o esqueleto Por dentro Aqui E também Gabinete C3TEC Tem review Tá Aqui a lateral Dele aqui Diferente C3TEC MTG Blá 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 Né Questão de preço Também Mas acho que é isso O melhor custo benefício Seria Esse daqui Pra quem está procurando Né E daí Você Simplesmente Fica a critério De vocês Certo Quantidade de baias Também Seria importante A ventilação frontal E traseira De 120mm Acho que eu falei Certo Ou de 80 Eu falei de 200 Naquela hora Mas enfim Acho que eu falei Errado Que seria 20cm Também tem outros Gabinete Que é da Aero Cool Tem 30 modelos Diferentes Então você vê aqui Um E sei lá Pega o mais baratinho Aqui que você Acho que vão usar Mesmo Acredito que eu vou Até dar uma Vou até rever Isso daqui Né Porque eu não preciso De cima Preciso de dois Na frente Um aqui na lateral 150 reais Aqui na fonte Também é baratinho Acho que até vou mudar Pro meu Pra esse daqui Só vou dar uma pesquisada E vamos ver O que eu vou fazer Também é claro Tem esses daqui Que eu acho Desculpa galera É um exagero Você pegar E colocar quatro Coolers Sendo que não vai fazer Diferença nenhuma Tá Na temperatura ali E é capaz Que acumule água E excesso de poeira Então assim Eu não recomendo Gabinetes exagerados Assim Sabe Tipo Não faz sentido Cara Um gabinete desse jeito Aqui Sabe Oh mas eu quero Cara Na boa Não faz sentido Você comprar um gabinete Assim Entendeu Desculpa Não faz sentido Você Coloca uma caixa de papelão Aí Um refrigerador Sei lá Na geladeira Mas desculpa galera Mil reais Num gabinete Sério Não vale a pena Você vai jogar Dinheiro fora Água do dinheiro É meu Faça o que eu quiser Foda-se Cara Azar Entendeu É minha opinião Se você quer Economizar Gabinetes aí De 300 reais Para baixo Deixa eu ver Se eu não falei Nada aqui Errado O meu Estava ali Quanto 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 Para gabinete Ó 280 Mas eu já Achei um outro Melhor Que já vou Substituir Salvar esse orçamento Aqui Tá Porque talvez Seja esse mesmo Né Cadê 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 E eu vou pesquisar Outros modelinhos Um pouquinho Que seria Este cara aqui Sem fonte O V3 Ou esse ATX Aqui mesmo Mas acredito Que eu vou pegar Esse cara aqui Beleza Então é isso Se você gostou do vídeo Eu sei que deu um vídeo Muito grande Mas eu tinha que explicar Esses detalhes Tinha que mostrar o teste Para vocês Tudo em um único vídeo Para não sobrar dúvidas Se você Ah, eu tenho Cara Assiste o vídeo de novo Se você conseguiu chegar até aqui Eu não vou responder perguntas A princípios Referente a isso Porque já está explicado Aí no vídeo inteiro Já está até feito Os testes Com fumaça Sobre o fluxo de ar Então acredito Que não tenha ficado Nenhuma dúvida Para vocês Agora eu vou dar Uma olhada aqui Em reviews Desse M É aquele dali mesmo Nem lembro Ou melhor ainda Vou dar Vou dar uma vista Nesse cara aqui Para ver se tem Alguma review Só espero Que ele caiba Dois cooler Aqui na front Porque é o que eu desejo Porque é o que é necessário Se não couber Daí eu vou ter que ficar Com aquele mesmo Certo galera Então é isso Vejam bastante vídeos De review Até o próximo vídeo E falou galera Não esqueça Não esqueça de curtir Compartilhar esse vídeo E até o próximo vídeo E fui Ah Antes de mais nada Eu sei que ficou No finalzinho aqui Mas Tem um vídeo Bem mais curto aqui Que é o do Makarov Tecnologia Que é 11 minutos e 34 E ele se realmente Informa sobre os gabinetes Bons e dicas Na hora de escolher um Só que ele não mostrou A questão dos testes Do fluxo de ar Mas O que ele recomenda Eu também acabei recomendando Aqui Até porque Eu já estava com uma ideia De fazer vídeo E acabei fazendo o vídeo Com o mesmo tema E etc Então é válido sim O vídeo do rapaz É de 2014 Mas é válido Esse vídeo aqui Ele está atualizado Então vai ser isso Para a vida toda Esse tipo de De entrada de ar O que pode mudar Tá galera É que simplesmente O pessoal pode Acabar colocando Aqui para cima Os coolers né Porque desce e tal E a saída de ar Sei lá Em algum outro lugar Maluco Para refrigerar Mas enfim Até que se prove Ao contrário Esse tipo de gabinete Aqui não é recomendável Onde a fonte Fica em cima Galera Infelizmente Não é recomendável Tá O que eu Estou vendo aqui A princípio E o que eu acho É o gabinete Diferente Desse gabinete Aqui Aberto Eu acredito nisso Mas se não for Ferrou A 3x 3 black Se não for Se for Esse daqui Também Cara Eu não vou pegar Porque Tá pra cima Eu acredito Que Não seja esse Espero que não seja Porque sempre Que tem só uma fotinha Opa Só uma fotinha Não vale a pena Então se esse daqui For o 3x Que a fonte É em cima Eu não vou ficar com ele Vou simplesmente Escolher o outro Onde a fonte Fica Na parte Debaixo Ai A fonte Aqui em cima Também Cara Não curto Isso aqui Não dá mais Fonte Em cima Fonte Em baixo É bem mais prático Vamos ver outros Models Esse daqui Eu não preciso Dessa redinha Aqui em cima Não vou usar Watercooler Mesmo Aerocooler V3 Aqui tem as entradas Não rola Vou ter que procurar Outro Mas isso daí Eu deixo Pra mim Sem vocês Ficarem vendo Qual é o próximo Modelo Que eu vou Analisar Porque eu acho Muito importante Escolher a ventilação Correta Do gabinete Para o meu Futuro Comutador Certo É isso E agora Fui Tchau